Bom, Thiagão pediu o vídeo de pênalti, Thiagão vem cá, eu dei uma peladinha ali pra dar uma, tipo uma assustada, tá ligado? É que assim galera, tipo, o que eu posso falar? O Pericles é muito fácil quando a música vem, entende? E o pênalti é uma parada que é natural minha, sacou? Tipo, a bola vai sempre no ângulo, sempre o goleiro não tem a chance, entende? Então, eu queria falar pra você que antes da gente começar e você passar por isso, eu te respeito muito, tem família que gosta de você, não gostei do que você fez no último jogo e agora vai passar vergonha. BZK, passou vergonha, Will, passou vergonha, pessoal do Rio de Janeiro, vergonha. Todo mundo? Você é vergonha, tá na responsa. Bom, rapaziada, aqui você acha que vai ser muito perto, amigo? Não, aqui é muito perto, vamos fazer mais daqui, vamos dar uma chance para o Arthur também, né? Cinco, ó, não vem me roubar, hein, que é um padrão, você tem cinco chutes, eu tenho cinco chutes, se você venceu a primeira, é um a zero. A gente vai mais uma rodada de cinco chutes cada um, famoso melhor de três. Ó, antes de começar, já curte, dá like, se inscreve aí, ativa o sininho, faz tudo que esses caras merecem. Então, tem meu goleiro aqui e ele me deixou na responsa. Que bom que eu ganhei o primeiro desafio dele, que se eu perder, ficar um a um, depois a gente vai ter que inventar mais um, que aí eu vou fazer um que eu sei que eu vou ganhar. Você acha que vai dar um? Porque no pênalti a pressão tá forte. A pressão tá forte mesmo porque eu sou embaçado, tô vindo invicto. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre pergunto muitas coisas pra você, mas eu acho que a galera gosta de escutar esse bagulho. Eu acho você um cara muito divertido no futebol, tá ligado? Porque tu é, tu falta com respeito, tá ligado, viado? O adversário vem sem fazer aquele bagulho seu. Porra, tu jogou com metade do rosto paralisado, tu é foda. Queria saber, quem é que você olha e você, tipo, se diverte? Não precisa ser aquela diversão, tipo, cara, esse maluco me faz rir. Mas quem é que você acha maneiro pra cara que você fala, mano, eu já joguei junto, que maluco, tá ligado? Da minha época de fã, de acompanhar futebol mesmo, acho que o cara que não faz força pra jogar que foi o Zidane. E eu joguei com ele na Arena Grêmio em 2013, por aí. O cara tá na final da Copa do Mundo, o Ronaldo vê, ele deu um chapéu como se estivesse com o filho dele. Então o cara que não faz força pra jogar é impressionante. Parece que ele tá com o filho dele. Não, tá com o filho dele, vem aqui, é o Ronaldo na final da Copa, toma. Então é muito natural. Ih, cara, esqueci o carregador, rapidão, esqueci o carregador. Porque eu acho que o jogador, o diferente, 80% é personalidade. Quantos moleques você vê na base, chega no profissional, falta a personalidade de fazer o que levou ele até lá. Sim, sim, sim. E esse jogador some. Então a personalidade é, o Vinícius Júnior no Real Madrid, personalidade é, vai adaptar, vai adaptar nada. Quem quer o treino, vem aqui, quem for, ele vai pra cima e ele pulou etapas. Por quê? Personalidade. Então isso ganha etapas. Então esses caras que tem personalidade de fazer o que der na cabeça, sempre, sempre cobra assim. O cara que só faz quando tá 3, 4 a 0, aí eu vejo como falta de respeito. O cara que faz sempre, que é o estilo de jogo do cara, que eu acho que eu na minha carreira eu procurei trazer isso. Toda hora você fazia. Tem vídeo meu, dando carretilha, dando embaixadinha. Placar, 2 a 0 pros caras. No final ia lá e virava o jogo. Agora tá 5 a 0, agora eu vou fazer. Então isso daí já acho que é falta de respeito. Eu acho que o drible não é só um grassejo, eu acho que o drible também é o ataque, né mano? É o ataque. É o ataque, porque o cara tá, como que seu time tá perdendo e o cara tá me dando chapéu? Exatamente. Aí desequilibra o maluco. Ainda mais no futsal que tem o limite de falta e depois a falta aberta. Então você usa isso a seu favor. Então o cara mais pica que você viu foi o Zidane jogar. Foi, foi. De ser tranquilo de jogar. Com o Ronaldinho também, que já é, aí é outro nível. Mas do cara ter a mesma personalidade em todos os jogos, a mesma frieira, frieza. Deve ter frieira também. Deve ter frieira também. Pois é, vamos pro pênalti? Bora. Vamos com a mesma bola? Vamos com a mesma bola. Acho que essa aqui tá mais legalzinha. Vai, começa você. Por que eu começo? Porque todas as vezes, a primeira eu comecei e ganhei. Quando você ganha você fecha. Então a primeira série eu começo, a segunda série você começa. Fechou? Fechado. Bom, gente, eu começo essa série, o Thiagão determinou que eu começo, eu vou começar então. Ai, filha da mãe! Caraca, velho, fiquei triste, hein? Começar assim já dá uma responsabilidade do caramba. Eu não vou perder mais e você vai perder dois. Ai, rapaziada, mulherada que assiste o bagulho, primeiramente, se você é mina e você tá trampando com o futebol, parabéns, o mundo é muito machista e a gente precisa de mais atitude mesmo. Certo, então salve pra todas as minas que estão com o futebol. Não vou dar mole, vou pra cima e é pouco, tá? É o rei. Vou pra cima, ladrão. Tá de brincadeira? Ô, parça, deixa eu te falar um negócio. Ah, eu não tô de brincadeira não, é na furquilha, vai lá ver a GoPro onde que tá. Pô, tu fiquei preocupado agora, hein? Na moral, eu fiquei preocupado. Troca a GoPro! Fiquei preocupado, fiquei preocupado. Troca a GoPro! É bom trocar a GoPro que foi na furquilha! Troca a GoPro, pai! Eu devia ter deixado ele começar a bater, velho. Pra eu ver que ele ia levar sério mesmo. Olha que palhaçada, eu sou o rei do pênalti? Ô, Leque, tu pegou a primeira do rei do futsal. Tu vai respeitar não, caralho? Mas na pressão a chuta pra fora. Na pressão a chuta pra fora, na pressão. Não acredito! Não! 2x0. Ave Maria! Perde o primeiro, perde a confiança total. E aí, Tiagão? Ah, errou duas, meu falcãozinho errou duas. Se eu fizer agora 2x0 e não tem si. É caixa, pai, rei do pênalti. Fiquei preocupado, fiquei preocupado. Agora vai ser aquela que vai escapar muito, hein? Escapa! Não! Escapa! Caraca, velho. Que pressão! 2x0 ficou ruim, hein? Acabou. Se pegar e eu fizer, acabou, hein? Não vai pegar mais. Se eu pegar e fizer, acabou. Não vai pegar mais. Ah, não, é quem chega primeiro em 5, pai. É quem chega em 5? Ah, beleza, então. Não posso esquecer disso, não. Agora começou. É quem chega em 5. É quem chega em 5. Por isso que é rápido. Entendi. Entendi. Pega, pai. É só na furtinha. É só... Não tem como. Pega muito bem na bola. Entendi. Tipo assim, o que você nasceu pra fazer? Eu tô começando a acreditar nele. Eu tô começando a acreditar. Comédia e pênalti. Não vai pegar, caralho. Eu tô começando a acreditar nele. Não vai pegar, caralho. 3x1, porra. Vamos, meu goleiro! Já pegou duas! 3x2. Não vacila, hein? Descredito. Não vacila mais, hein? Não vacila mais, hein? Quer dizer, você não vacilou ainda. Não vou dar mole, não. E eu fiz uma de pênalti, Thiagão. Há uns vídeos atrás com o Rodrigo no futsal, eu perdi. Com o Rodrigo no futsal? Ganhei a primeira, ele ganhou a segunda, na última eu perdi. Você perde pouca, né, Lec? É, porque o pênalti eu quero ficar... Eu tô vendo que você tá muito sério e eu vou ficar sério também. Não, pode ficar sério. Porque eu vejo que às vezes você brinca na brincadeira que perde. Porque eu não tô de brincadeira, não. Não, mas eu também tô batendo sério. Mas eu tô batendo meia força e você não tá de brincadeira, não. Não, eu tô aqui pra fazer o bagulho acontecer. É isso mesmo, tá certo? Sabe o que que é isso? É manha de jogador, eu tava concentrado. Aí agora ele me falou dois bagulhinhos. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Minha cabeça já deu... Ó, se você bater cruzado, ele vai pegar. Sai, Falcão, não quero conversar. Se você bater aberto, você vai bater muito aberto. Tem como falar aquele vaca amarelo? Vai pegar... Ó, imagina. Maracanã lotado agora. Só que você tem que entender que tem em cima e tem embaixo também. Então vai. Tem em cima e tem embaixo também, caralho. Tem em cima e tem embaixo. Tem em cima e tem embaixo. Tem em cima e embaixo. Vai, Falcão, Ness. Quase ele pegou. Bom, se você fizer... Achei que ele tirou a mão. Dá pra colocar o replay? Achei que ele tirou a mão. Teve conversinha no começo do jogo. Bom, se você fizer, acabou essa série. Você pode falar isso daí de novo? Se o Tiagão fizer a primeira série, acabou. Aí é um a zero pro palco. Mas não é possível que você vai fazer todos os pênaltis. É, todos, eu não vou dar mole. Não é possível. Vou fazer todos os pênaltis, eu não vou dar mole. Até as três séries, você vai fazer todos os pênaltis? As três séries, eu vou fazer 15 pênaltis. Não é possível. Não pega, caralho. Porra, é muito difícil pegar o chute do Bingão. Deixa eu ver então. Então vai. Pega não, pai. É muito difícil. É muito difícil! 1 a 0. Pra segunda rodada. Ó, rapaziada, não tem nem o que pensar. Já se inscreve aí, já ponha, já dá o like, já ativa o sininho, já compartilha aqui, ó. Tá fera demais. Mas agora eu vi que ele tá... Não é possível que ele vai fazer 15 pênaltis. Quem começa agora? Agora o segundo. Primeiro eu ganhei, agora o segundo. Então vai. Se você perder agora, acabou. Fica tranquilo. Ai, não! Ai, caralho! Fiquei acabado. Acabado foi o... Pra dar a chance. É que eu dou a chance. Eu não fico de palhaçadinho, não. Aqui é o entretenimento. Dá a chance pro Focãozinho dar risada que ele tá chateado. Só que você vai se arrepender dessa chance. Você deu. Pode errar mais, hein? Tá maluco, cara? Não erra não, porra. Tá, começou igual eu na outra. Cara, eu pênalti de verdade? Eu pênalti de verdade, errei. Ele começou igual eu na outra. Já perdeu duas. Se ele fizer o gol, vai ser 2x0 de vantagem. Aí eu vou ter que voltar a jogar certo. Porque eu já errei duas seguidas. Pega a bola! Desgraçado! Pega essa bola! Pega a bola! Desculpa, desculpa, família. Me perdoa, me perdoa. Vem o negócio de torcedor agora. Isso, agora você pega. Agora você pega. 2x0 pro Falcão. Comecei. Mas não dá tempo pra você começar agora. Já era. É, mas aí você vai errar duas. Quando eu quis começar também, você... É, foi que nem a outra, né? Acabou rapidão. Ih, mano. Olha. Deixa eu falar pra você poder ralar. Agora que ele errou a carretilha, agora vai dar certo. Se pegar essa aqui, eu vou no sério. Vamos pra outra já? Não, que... Calma, parça. Você vai perder tudo agora? Não, a outra foi 5x2. Agora ele tá 3x0, ele tá tipo... Que palhaçada. Já viu o pênalti do Pogba? Já. Quer ver de novo? Quero ver de novo. O pênalti do Pogba é aqui, pai. Olha o pênalti do Pogba. Pênalti do Pogba, parça. Não pega, não. Agora tá. É difícil pegar, é difícil pegar lá. Agora tá 3x1. Deixa eu deixar ele se divertir, vai deixar ele se divertir dessa pra depois dar um... Gostei dessa do Pogba. Vou fazer também. Eu te amo. Eu vou comentar lá no vídeo. Eu te amo. Ele não entendeu nada. Nem você, né? Cara, a gente tá tentando entender o que aconteceu. O cara foi com a perna, mas a outra foi primeiro, viado. 4x1. Vai, ladrão. Chutei embaixo, hein, Falcãozinho. Chutei embaixo, porque eu achei que ia em cima toda hora. Eu vou até bater um de direito agora. Olha o driblinho, olha o driblinho. Pra matar. Tô voltando com ele agora. Falcão me ensinou o driblinho aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Falcão que me ensinou, velho. Falcão que me ensinou. Vou bater um de direito, testar minha direitinha, né? Ai, subiu! 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 Quanto é que tá? 4x4. 4x1, filho. Tipo aí. 4x2, Falcão. Eu posso chutar até de costas. Eu acabei de fazer uma roda pra baixinha. 4x2. Foi o primeiro que você fez? Quanto que tá? Tá 4x2 agora? 4x1. 4x2. Tá bom, então. 4x3, se você errar, você tá lascado. Eu tenho 3 pra fazer 1. Não vou dar mole! Deixa eu matar logo isso aqui. Não vou dar mole! Não vou dar mole! Tá começando a encostar a mão. Tá começando a pegar na pressão. Já encostou a mão. Já encostou a mão no meu peitão. Já encostou a mão no meu peitão! Vamos matar esse aqui, então, pra gente ir pro outro. Pega meu goleiro. É você, caralho! É o jogo da vida, pai! É o jogo da vida, pai! Sai! Ih, vai perder! Quanto tá? 4x3. Se eu fizer agora, empata. Aí, mata, mata, mata. Não, senhor. Você começou chutando, se eu fizer, eu mato. Eu tentei roubar! Olha o mole que eu tô dando, velho. Não é possível. Tentei roubar! Então, pega meu goleiro! Pegou, meu moleque! Pegou, pegou. Não adianta. Sob pressão, não adianta. Meu Deus, pegou, viado. Acabou, Thiagão. Um a um. Um a um. Ele deu mole. Começou a errar, começou a perder a confiança. Agora é a hora do voo mover. Ô, tu viu bem, Thiagão? Tá falando de alguém? Tá falando que você tá batendo muito bem, que eu tô preocupado. Ah, entendi que eu te escutei outra coisa. Não, imagina, pô. Agora é você que começa, tá bonito. Quem começa agora, para o ímpar. Olha esse maluco que é cheio da muquirana. Vem aqui e vem, senão ele rouba. Conheço. O barulho ímpar é uma só? Três chancinhas. Acaba três. Quem fizer três ganha. Par. Um a zero. Ímpar. Par. Dois a zero. Ímpar. Par. Um dois a um. Ímpar. Começa. Começar é horrível. Ô, tio, parou. Parou! Ele já ganhou tudo, viado. Já ganhou tudo. Melhor do mundo. Quantas vezes? Cinquenta. Gol de ouro. Todas. Medalha de melhor jogador do colégio. Ganhou. Quando é que aí você vai ganhar? É agora, porra. Pega, pega. Vamos, nós dois. Tamo junto, caralho. Ô, tá doido? Me respeita, caralho. Pega, goleiro. Porra, pega. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Eu tô falando sozinho. Eu tô falando sozinho. Queria que vocês percebessem que toda vez que ele tá pra perder, ele fica... Íh, Tiagão, vamos mandar um comentariozinho, um bagulho? Aí, Maruco, se liga, hein? Tiagão, imagina que você tá lá no palco, eu tô entrando fazendo baixadinha, vai. Ó, imagina agora. Sai fora. Você vai correr imaginando isso. Sai fora. Vai. Eu sei que você tá imaginando. Ai. Capelo. Não vou perder, não. Vou perder, não. Tá apelando. Tá doido? Não vou perder, não, caralho. Ah, o moleque tem 13 anos de idade, então não era pra tá aqui. Então não era pra tá aqui. Porque aqui é jogo de gente verdadeira. Não vai dar mole. É agora, caralho. Catimbinha, joguei, dá um toquezinho pra não dar mole, entendeu? Ah, não! Ai, ai, ai! Os primeiros dois foram pra pegar a manha do goleiro, eu já peguei. Ele não vai acertar nenhum canto mais. Que nem a próxima. Ele acha que eu vou trocar, mas não vou trocar. Vou bater lá de novo. É? Vai. Então bate que é pra fazer, pai. Não, não, aí você já combinou com ele. Ele pulou muito antes. Ele sabe que aqui não tá de brincadeira, não. Aí você já combinou com ele. Parça. Nunca ganhou nada no colégio. Nem eu, nem eu, nem ele. É agora, ô mano. Tem que entender pra quem você tá jogando. Quer mandar um abraço pro subindo do falcão que eu atropelei também esses dias. Pode? Pega! 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 Pega e vem pro abraço. Pega e vem pro abraço! Ah, não! Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Popo replay, popo replay, popo replay, popo replay! Eu achei que ele ia trocar o lado. 3 a 2. Nós tamo bem na zona de segurança, né? Não tamo metendo lá na gaveta, nós tamo acertando o gol, né? Mas tá indo, tá indo mesmo. Mas agora eu acho que ele vai pegar. 3 a 2. Se ele esperar você bater, ele vai pegar. Ai, é só. Vem aqui, vem aqui. Onde é que foi essa? Na xeixa, 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 na xeixa. Tentando a rolinha, não conseguiu. Tentando a rolinha, não conseguiu. Vai perder, vai perder. Falcão, para de roubar, Falcão. Nossa, o cara é campeão do mundo, viu? O cara é campeão do mundo, tá me roubando. Quanto tá? 3 a 3. Pega, pai. Uma só, o Cacá. Olha o Cacá! Olha o Cacá! Não pega, pai. Irmão, nós tamo no nível nessa aqui. Que roubou uma, perdeu. Não tem jeito. O outro não vai dar mole. Pega aí, Thiagão. Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz ou não? Conseguiu filmar? De costas? Sai fora, mano. Não, deixa eu ver se a bola tá certa. Ó, na cabeça dele tá passando um monte de coisa. Meu Deus do céu! Você tem algum recado pra dar? Você tem algum recado pra dar? Rapaziada, pelo menos 30 mil likes, né, Thiagão? Pelo menos 30 mil likes, senão... Estamos aqui dando a vida, suando pra caramba. 65 graus. Não, 50 mil likes. Como é que é? 50 mil? 50 mil likes. Vou divulgar o bagulho, vamos ter 50 mil likes. Então fechou. Calma! Não, se achei de querer no seu canal, pera só um minuto. Aê, meu rapaziada, na humildade, tio! 4x4, tem como você escolar pra fazer uma pressão aqui na humildade? Senhoras e senhores, Ju Canalha, Felipinho, Lucaneta, Diego Freestyle, vai encostar. Agora a quebrada fortalecida, botar pressão no meu rei, vai errar. Vou fazer comemoração e os caralho. Mas quem falou que eles vão torcer pra você? Você viu que eu cuspi um pouco? Cuspi um pouco. Mas quem falou que eles vão torcer pra você? Não. Se os meus amigos não torcer por mim, meu parceiro. Cara, ele levanta a bola de qualquer jeito, qualquer coisa que ele faz com a perna dá um certo. Cara, se eu descobrir que você é um ETzão depois de 10 mil anos, Falcão pegando um zíper, vlau. E aí, rapaziada, firmeza, amarelão, amarelão, amarelão. O olho rosão, viado. E aí? Maluco, dá essa cor aqui. Maluco, dá essa cor, neguinho. Sou eu que falo? Pode ser, você que tá com o bonde aí. O bagulho é o seguinte, 4x4, quem fizer ganha, ele começa. Trouxe o bonde pra torcer contra. Porque é muito fácil quando você tá jogando a Copa do Mundo, quero ver quando você tá aqui. Entendeu? Ó, Lucaneta, Ju Carnalha, Felipinho, Diego Freestyle. Meu goleiro, vem meu goleiro. Ai, Turzinho. Eu tô sozinho, então é honesto. Não, fica na sua, já ganhou o melhor do mundo. Fez a ponta toda, deixa a gente ter um arsenal. Vai pegar, vai comemorar, vou fazer, vou acabar o vídeo, ganhar like. Acabou, melhor do pênalti sou eu. Bora, vamos torcer ali. Você comprou os caras, né? Rapaziada, pode ficar tudo aqui, ó. Cheio aqui, cheio aqui. O bagulho é o seguinte. Calma. É um dele e um seu, né? É um dele e o meu. Eu vou sentar o pé no toalhinho. O bagulho vai ser o seguinte. A gente vai gritar, Arthur, Arthur. Se pegar, a gente faz a festa do cara, a gente joga pra cima. E aí, se não pegar, tem que já chegar e falar assim, Arthur, caralho, tá atirando? Já tem que ser, amor, não, não. Arthur, é você. Pega, caralho, sai fora, caralho. Você viu que eu senti a pressão, né? Beti logo uma cavada. Aí o maluco é que nem os idones, viado. Para de mexer na bola, Falcão. Eu acho que perdeu, hein, mano. Vai pra galera, caralho. Puta puta. Puta puta. Ele tá despregançando, não? Ele deixou, ele deixou. Ele tá despregançando, não? Boa, Arthur, boa, Arthur. É nóis, é nóis. Arthur, Arthur. Arthur, Arthur. Arthur, Arthur. Vamos, Arthur, vamos, Arthur. Ah, não, 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 não. Não, 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 não Sim, 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 sim. Vamos, Arthur. Pior que eu vou cavar de novo. Arthur, Arthur. Não, não, não. Já peguei a mente dele. Como é que você vai torcer contra o cara que não é? Você vai botar o nome mal roubado, filho. Olha a sua cabeça agora. A próxima você vai ter que pular e eu vou cavar. Vai, para de roubar, mano. É aqui o bagulho. Agora é o big. Ei, você aí. Agora é o big. Ele tá pelando, velho. Não vou dar mole para ele, não, parceiro. Ele tá pelando, mano. Não vou dar mole para o Falcão, não, parceiro. Ele tá pelando, mano. Aí, meu rapaziada, vambora. Um, dois, três, quatro, cinco. Arthur. Um, dois, três, quatro, cinco. Arthur. Um, dois, três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco, Arthur. Nós vamos fazer mais uma série. Se empatar, nós vamos ter que inventar uma coisa mais difícil. Vamos ter que inventar alguma coisa, é. Como eu e você estamos concentrados, a chance dele é mínima. Porque nós batemos muito bem, né? A gente tá batendo muito bem. Quer ir melhor de três do meio de campo? Mas você vai errar, essa eu vou fazer. Pera aí, eu bati primeiro. Bateu primeiro. Então vai acabar agora, nem eu preciso. Quer puxar a torcida? Vai acabar agora. Quer puxar a torcida? Quer ir lá puxar a torcida? Não, você vai errar agora. Não precisa. Não precisa? Não precisa. Não precisa. Então pinta pra mim aí, pai. Não precisa. Big game, big game. Big game, big game. O big game é matador. 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 Mais uma. Vou mais uma, então. Pera aí, empatou? Vamos mais uma, vamos mais uma. Que agora eu vou cavar. Que isso, mano? Goleiro top, goleiro top. Goleiro top. Só uma pressão, só uma pressão. Pera aí, pera aí, pera aí. Se ele cair, agora eu cavar aí. Vocês vão zoar ele até amanhã, né? Eu tô achando que a gente tá torcendo pro Arthur. Só que aí o Arthur tá ficando dando risada. Porque a gente tá fazendo uns bagulho. Vamos torcer agora contra o Falcão. Falcão vai errar. Falcão vai errar. Falcão vai errar. Filha da puta. Agora você vai pegar o dele, filha da puta. O que você tem que fazer, viu? Big game, big game. O que você tem que fazer? Big game, big game. O que você tem que fazer? Tio, agora não erra. Agora é com você, o B.O. Tá chegando a hora. Você vai atirar ou você vai dar uma porrada? Moleque, eu vou arregaçar. Não, sem arregaçar. Vou ganhar. Não vem, não vem, sai fora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem. Tá chegando a hora. O meu bem. Eu tenho que... Ele aí vai. Tá acabado, Xandros. Xandros, calma, calma. Xandros, minha chance de ganhar do rei do futsal. Tem família que gosta dele. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Esse é o meu chute. Não vou dar mole. Nunca ganhou nada. Vai ganhar hoje. Não, você vai atirar, né? Você não vai dar uma porrada, né? Não vou tirar uma porrada nenhuma. Nem começa. Ai, meu torcida! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Falou, falou, falou! Foi muito alto, né? Calma, eu tenho uma carinha de gol contra. Eu tenho uma carinha de gol contra. Carinha de gol contra! Carinha de gol contra! Carinha de gol contra! Carinha de gol contra! Que raiva, velho! Carinha de gol contra! Carinha de gol contra! Parabéns! Obrigado! Ganhamos? Olha só! Ganhamos? Eu diria que você... Cansei um pouco. Eu desafio qualquer um de vocês a me desafiar no pênalti. Se eu vencer o rei, quem é o resto? Quem é o resto? Bom, rapaziada, mais um vídeo do canal. Obrigado, Arthur. Embora você tenha ajudado o Thiagão. Thiagão, vem cá! Arthur, obrigado. Mais um vídeo aqui. Na comemoração caiu meu microfone, mas eu tô ótimo. Você deu a vida. Dei a vida. É a única final que eu cheguei jogando bola. E graças a muito empêndio da torcida, queria agradecer também não só a minha família que me apoiou, mas a minha família que tá aí. E os 10 mil que eu peguei no Bradesco pra pagar o dinheiro, tô pagando o meu goleiro. Tô pagando aí em 12 prestações levinha, que no final vai estar 22 mil, mas o importante é a glória abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Thiagão, eu tinha ganho de você, você ganhou de mim. E agora? Próxima, lá em Sorocaba. Ih, me convidou? Tá convidado. Fechado. Mas tem que ser ainda esse ano. Aí, eu sou fã desse cara, ganhei porque realmente ele que quis passar por cima de... Olha lá. Entendeu? Aí, eu ganho mesmo. Próximo que eu vou enfrentar, acho que é o Ju Canalha, vai perder. Felipe vai perder. Luca Neta vai perder. Jake Freestyle vai perder. Falcão, perdeu. Ronaldinho Gaúcho, sou seu fã. Entendeu? Vai assistir. Rapaziada, obrigado de novo. Não esqueçam de se inscrever, de dar like, de ativar o sininho. Arthur, Thiagão, obrigado. E até a próxima. Fui.